Fala meu povo! Beleza? Olha eu aqui de novo, né, pra bater um papo aí mais uma vez com vocês. Dessa vez eu vou falar aí sobre um concurso que está por vir, né, que é o concurso de agente penitenciário do Goiás. Isso mesmo. Antes de eu comentar sobre isso, clique no gostei, se inscreva no canal, nesse botão vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça, não chega boleto aí na sua casa, eu já falei. Me siga no Instagram, é um concurseiro iniciante aí, está meio desorganizado nos estudos. Me peça agora um cronograma de estudos através desse e-mail aqui, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com. Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir esse cronograma de estudos aí. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? Tá tudo certo aí, é de tal, tá pra sair a qualquer momento, né, com 500 vagas aí para o cargo de agente penitenciário do Goiás. Banca definida e Hades, então você já sabe o que que deve fazer, né, caso tenha interesse nesse concurso aí. Você tem que resolver questões dessa banca, né, tente aí baixar as provas anteriores, né, resolva aí questões da banca. Tá beleza? Vale lembrar que é nível superior completo. Ah, Luciano, e agora só tem o ensino médio, né? Meu sonho é fazer esse concurso aí, porém, eu só tenho o nível médio completo. Me dê uma saída aí, Luciano, pelo amor de Deus. A sua saída aí para você que se interessa em fazer o concurso de agente penitenciário do Goiás, né, e a exigência lá é nível superior, é fazer o curso sequencial, né? No Monster Concursos tem aí o curso sequencial com duração de apenas 3 meses. Isso mesmo, em apenas 3 meses aí você conclui, né, o nível superior. Me parece que esse concurso aí de agente penitenciário do Goiás vai aceitar o curso sequencial. Esse fato aí você pode confirmar com a equipe do Monster Concursos, né? E comigo você tem desconto aí na compra do curso sequencial, tá beleza? Basta digitar o cupom de desconto que está aparecendo aí, ó. Digite tudo junto, Luciano Matos 10, na hora da compra do curso no site do Monster Concursos, e você terá um desconto aí real, né, em cima do curso sequencial. Lembrando que em apenas 3 meses aí, né, em torno de 3 meses, você irá concluir o curso sequencial, né, que é um curso de nível superior. E me parece que o concurso aí de agente penitenciário do Goiás irá aceitar, né? Não só esse concurso aí, mas alguns outros concursos aí de carreiras policiais pelo Brasil afora, né, aceitam. Basta você confirmar aí com a equipe do Monster Concursos, né? O Monster Concursos tem uma equipe aí maravilhosa que irá lidar aí todas as informações necessárias, né, antes de você aí começar a fazer esse curso sequencial. Se você tem interesse, dá uma chegadinha no site, né, questione, pergunte, tire todas as suas dúvidas aí, que eles lhe atenderão, tá beleza? Mostrou interesse em comprar o curso? Digite o cupom de desconto que está aparecendo aí, ó. Tudo junto, Luciano Matos 10. Então, recado dado, né, bora lá trabalhar, forte abraço aí, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho